Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêê! Essa edição é especial porque empatamos mais uma vez. Você já pensa em empate. Muito bem, Robô, a primeira pergunta vai pra você, essa pergunta é extremamente interessante, é do Matheus Botelho, e a pergunta é quando vai lançar o Chaco AP Top? A gente não vai rolar, não. Chaco é um boneco meio duro. Teve na LPL e na Jungle, né? AD. Teve AD na LPL e na Jungle. O Top já é mais complicado, né? O cara pra comprar a trinca de vermelho e quebra as caixinhas e acabou o boneco. Ah, mas Chaco já não tá mais tão forte nesse patch agora. Eu tava conversando com o mano Chaco da SoloQ, ele falou que era mais nesse patch que a gente tava no último CBLOL, mas como o patch vai virar, ele falou que não tá mais tão forte porque o quebra-paste foi nerfado. E aqui você está falando, Kaká, por que que junglers como o Nunu não aparecem no competitivo? Eu não sei, porque o boneco é bem chato em SoloQ, véi. Ele ganca muito, ele ganca muito, mas eu acredito que tenha junglers melhores que ele no meta agora. E acho que é só por isso, só por esse fato de ter junglers melhores que ele. Então, é meio difícil você pegar ele só por pegar. Nossa, tinha uns na Europa lá que era chatão, hein, mano? Gancava todas as lanes ao mesmo tempo. RTT, no jogo contra o Flamengo com Zaya e Kalista Open, por que você optou pelo Jim com 3 champions de gap close e muito dano do outro lado? Meu Deus. Não, porque eu vi essa pergunta, né, cara? Tinha que ter. Kalista contra o boneco gap close e também não é lá essas coisas, ela ia morrer do mesmo jeito. Zaya é um boneco que não acho forte. Contra a Kaisa ali, aquela lane, provavelmente não ia ser das melhores, então, em hate de Zaya contra a Kaisa, se forem ver, dá tipo 20%. Nem tão usando mais o boneco no mundo todo. O campeão também não faz muito o meu estilo, então são tantos motivos. E é isso. Você acha que tinha alguma coisa que salvava ali? Não, os bonecos que eram bons ali já estavam munidos ou já tinham picado. No real era Z, Tristana e Kaisa. O ADK é o que eu conseguiria realmente causar dano nas teamfages assim contra a comp deles, eram esses três. Mas eu pensei mais no Jim, que é um campeão que eu gosto e eu teria utilidade. Eu teria pressão na lane, foi o que a gente teve. Eu teria mais utilidade com o ultimate e tal, com o meu W. Foi isso que eu pensei. Lucy, we have a question for you. How are you feeling after finally receiving your MVP? Like, just happy. So you are happy? Not that much, but... This is a happy Lucy that I'm talking to you. Pergunta pra todos. É que é uma pergunta... É, tem muitas respostas possíveis aqui, eu acho. Atualmente, qual que é o calcanhar de Achilles da PEN, na opinião de vocês? Seria técnica, psicológico, comunicação ou entrosamento? O que é que vocês acham? Que é o maior. Manda bala aí, ti. Eu? É. O que é calcanhar de Achilles, não? Fraqueza. O ponto fraco. Teria talvez transição de early pro mid game. Se alguém souber aí, pode ficar montado também. Não precisa jogar só pra mim, não. Daí eu vou falar a minha opinião, então. A minha opinião vem da de fora, o que eu senti de alguns jogos. Eu acho que... É isso aí, claro. Podem absolutamente discordar ou concordar. Mas o que eu senti é que, às vezes, parece que a gente compra umas lutas que não tem porquê a gente comprar. Porque parece que... Ou porque a gente tá com desvantagem numérica, ou porque a gente tá com uma coisa muito mais forte do outro lado do mapa, Mas por algum motivo a gente decide, talvez, tentar contestar um dragon que não faz nem sentido. Que, tipo... Se a gente pegar, é um dragon, mas é um risco muito grande por uma recompensa muito pequena, não sei. Eu sinto isso, às vezes. É, isso daí rola, sim. Inclusive, aconteceu no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano. Ou... Flamengo? Vórax? É Vórax, é. É Vórax. Muitas vezes a gente tenta comprar coisas que a gente não vai ganhar muita coisa, Acaba virando prejuízo muito maior do que era pra ser. Às vezes a gente pegar outra coisa do outro lado do mapa, a gente tenta uma luta que não é tão favorável E acaba entregando certas vantagens. Acho que a gente faz bastante isso, sim. Então, resposta aí. Às vezes a gente sabe, a coisa é certa pra fazer, se ela não faz. Mas vocês sabem no momento ou só depois? Eu acho que no momento. É engraçado isso, né? Porque, realmente, do tempo que eu jogava, eu também sentia muito isso. Tipo, a gente sabe exatamente o que tem que fazer, mas faz um negócio nada a ver muito bem. Então, uma pergunta mais feliz aqui do Daniel, eu vou fazer em inglês. Lucy, question for everyone, so I'll do it in English. What's the most fun patch you've ever played on? I think... There was no, like, fun moment for support, you know? Really? What? Wait, Oscar Evergain. Nada mais. E aí, vamos começar do topic. Robô. Eu acho que foi o patch que eu fiz AD, mano, que eu mais me diverti, mano. Nossa, aquilo era cruel, hein? Eu fiz AD, tinha Rambo, que eu gostava. Tinha uns tanques doidos que apareciam. Eu gostava daquele patch que tinha uns bagulho doido. Era Espada do Rei, não fiz? Era, né? Era, era. Era Triforce e Espada do Rei, eu acho que era isso. Ah, o meta agora parece legal pro top também. É, legal, tem muita coisa, pô. Dá pra jogar de tudo, basicamente, né? Arrumaram, né? Reclamava aqui do quebra-passa, agora dá 45 de AD. Nerfaram o item inteiro, nerfaram, mas arrumaram o AD. E você, Cacá? Meta de um DIR? Acho que esse meta agora tá divertido, tem bastante Django diferente que nunca tinha aparecido. Acho que meta do split passado também, que era Lilia, Graves e Karim, era legal. Esses foram os metas que eu mais me diverti. Cara, o meta que eu queria jogar de novo é meta-tank, quando aparece um Zazir, Victor, Mid, Kork, mas sem suportezinho de peel, velho. Tem que ser meta-tank com suportezinho de engage, velho. E você, TT? Cara, acho que é um meta onde eu posso escolher o que quiser no bot. Lá pra dormir 13, assim, tá ligado? Podia jogar de Kog, Twitch, qualquer coisa, assim, no bot que... Hum, verdade. Não tinha, tipo, caralho, boneco OP, igual hoje em dia, pô. O cara pega essas coisas, o cara pega vários, cai, esse boneco, assim, muito forte, que desbalanceia muito, então, dá uma saudade dessa época. Muito bem. Robô, pergunta do Luciano. Você acha que essas mudanças da Irelia deixaram ela viável no competitivo, possivelmente? Eu preciso testar um pouco mais ainda, mas acho que sim. Eu, particularmente, eu gostei, acho que vai mudar o jeito que ela é jogada, né? Porque o E, perto, é um pouquinho mais lento, mas se você jogar de longe, é um pouco mais rápido. Então, tem alguns truquezinhos novos, ela tem 4 stacks da passiva, então, não precisa se preocupar tanto em resetar o Q pra pegar o 5. Eu acho que ela vai aparecer, mas ela tá um pouco diferente. Acho que o CD do Q dela também tá um pouco menor, então, dá pra você usar o Q pra chegar perto, em vez de resetar primeiro. Então, acho que tem uns truquezinhos novos aí, mas, em geral, acho que ela vai estar forte, sim. Caraca, com essa mudança nos itens de AP e uma prioridade maior nos champions com maiores usabilidades para a teamfight, você acha que Lilia pode voltar? Acho que sim. Ela teve umas mudanças interessantes agora, mudaram ela bastante. Eu preciso testar um pouco mais como ela tá no competitivo, em time, mas acho que, no geral, os itens de AP tá, tipo, muito barato, então, pode ser que apareça alguns campeões diferentes. Olha, eu assisti o Minerva jogando um pouco e parece que ela tá forte, duelando, mas a ult tá um cocô. A ult tá ruim? É, reduziram a duração e tá bem xixelendo. Não é mais a Zoe em área. Muito bem, já que a gente tá falando de Zoe, nada mais apropriado do que falar pro Tim. O que você acha sobre os magos no meta atual da mid lane? Estão perdendo espaço? Eles perderam espaço no meta passado, mas agora eu acho que... Acho não, tenho certeza que vai voltar mais, porque, além do buff dos magos, estão começando a nerfar os itens AD. Então, 7, por exemplo, já ficou mais fraco por conta do quebra-passos. Agora tem outro nerf no Nocturne, que tava sendo usado muito lane, que foi nerfado também, com os buffzinhos que esteve nos itens do Mage. E esses nerfs provavelmente vão dar uma voltada agora. Você acha que ele sim tá num lugar justo agora? Cara, eu acho que ainda tá forte, pra ser sincero, velho. É. Porque você não precisa upar o E. Eu vi o pessoal jogando, o pessoal upa dois levels do E só e já faz o item do Hemodrenário lá e já consegue cleanar o Wave e jogar a lane de boa. Muito bem, agora a gente tem o nosso convidado especial. Vem cá, Black! Oi! Opa, tudo bem? Salve! Salve! Seja bem-vindo, Black. Pra quem não sabe, é o nosso midlaner da Pen Academy. Um cara diferenciado que tá toda semana se destacando aí na primeira semana do Academy. E o Black chegou aqui pra fazer umas perguntas pra vocês. Então, Black, eu vou te dar o programa. O Black vai fazer quatro perguntas pro Team BTT Carioca e o Robô. Com a vontade, Black. O Pen Responde é seu. Beleza, beleza. Muito obrigado aí pelo espaço, primeiramente. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta pro Team. É uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu queria realmente saber isso. Qual é a maior diferença de, tipo, de um midlaner do Brasil e de um midlaner, tipo, no Worlds mesmo, tu sabe? Tipo, você é um cara que tem bastante experiência e... A maior diferença que eu senti é que os midlaners lá são muito espertos. Obviamente, eles têm uma lane phase muito sólida também. Acho que é muito difícil um cara jogar mal a lane lá fora e você poder punir bastante. Mas eles são muito rápidos no mapa. Eles são muito decisivos, assim, o que eles querem fazer. Sei lá, pega os VODs do MSI que eu joguei lá. O pessoal toda hora puxava e já rotava, guardava jungle. Tava no mapa pra criar alguma coisa com jungle. Muito ativos no mapa aqui. Eu sinto que tem alguns midlaners aqui que, tipo, puxam wave, perdem muito tempo, não sai pra guardar na hora certa. Ou, às vezes, não guardam no lugar certo. E lá, os caras fazem isso muito bem. Então, acabam impactando bem mais o mapa do que o pessoal daqui. Eles já meio que sabem o que vão fazer antes de fazer. Estão puxando a wave e já estão pensando. É, em todas as waves, eles já têm uma ideia do que é melhor pro time. Como eles podem abrir mais o mapa, transferir a vantagem deles. Eu acho que eles são muito espertos nisso. Meio que pra eles, algumas coisas são automáticas. Então, eles não têm que gastar esforço e energia pensando no que vão fazer, né? Coisa que a gente, às vezes, perde um pouco de tempo nisso. E pode não parecer, mas, às vezes, você tem que ficar pensando sobre onde você vai guardar. É capaz de você perder uma catapa por causa disso ou tomar uma skillshot a mais. É uma coisa meio louca, assim. É, o essencial é que seja bem automático mesmo pra você conseguir, sei lá, ficar ficando na mecânica ou outra coisa que tá acontecendo no mapa. Mas, quanto mais automático é, melhor você vai fazer. Isso realmente era uma curiosidade minha porque eu nunca fui pra fora. Ainda pretendo ir, né? Mas, valeu pela resposta. Vai chegar, vai chegar o seu momento. Vai chegar, vai chegar. E essa daqui é pro BRTT, mas, pra ser sincero, eu acho que todo mundo pode responder essa porque, assim, eu sinto que é divertido. Ah, nossa! Desculpa, Black, deixa eu te interromper. A gente acabou de fazer essa pergunta pra todo mundo. Ah, é parecida, na verdade. Eu acho que a segunda parte da pergunta é mais legal pro BRTT. Desculpa, eu vou deixar você fazer. Não, tudo bem, tudo bem. De todas as seasons, qual foi a que você mais gostou e realmente a que você mais sentia vontade de jogar solo aqui? Acho que lá pra 2003, 2014, como eu já tinha falado anteriormente. As metas onde eu conseguia pegar qualquer coisa, assim. Tinha condições, tipo, boas pra pegar esses bonecos, tipo, no jogo sem você tomar um counter, assim, muito grande ou coisa do tipo. Então, eu me divertia bastante, cara. Conta solo que, geralmente, quando eu tava jogando solo que, também eu tava streamando bastante. Numa época que eu tava bem hypado. Lives, etc. Tipo, crescendo a minha imagem bastante. Então, eu me divertia bastante fazendo live, jogando solo que, e um ajudou o outro, assim, tá ligado? Só que, sei lá, né? Os anos vão passando aí, a gente vai envelhecendo aí, vai cansando um pouco dessas coisas, né? Jogar solo que só tava me atrapalhando e não tava fazendo com que eu rendesse bem nos treinos. Então, foquei mais 200% do tempo que eu tenho nos treinos do que jogando solo que me estressando, porque eu sabia que não era uma coisa que ia acrescentar na minha carreira. É, é completamente justo. E tem até mudanças que a própria Riot faz no jogo que, às vezes, não é tão... Fazer solo que não ser tão legal, assim. Ah, com certeza. A questão do duo também, não poder jogar duo. Essa aqui vai pro carioca. O que você tá achando das mudanças no meta da jungle? Agora, tipo, por exemplo, um gank que não valia tanto a pena na jungle antiga. Ela é um pouco mais viável pelos campos terem um valor um pouco menor. Vale menos XP, menos gold. E também, é por isso que junglers, por exemplo, como Shinzau, tá sendo picado mais, que não é um jungle que farma tanto e tão bem. Essa mudança na jungle, tipo, muda completamente o jogo, a forma que você joga. Tipo, normalmente você dava full clear e o jogo era assim, os dois junglers dando full clear. Agora você tem que ser um pouco mais inteligente no seu path, ter que imaginar o que o cara pode fazer, se ele pode gankar cedo, se você gankar cedo. E esse é um bom motivo pro Shinzau tá aparecendo também, porque ele tem um gank muito forte. Ele é forte de league game. Tipo, muda completamente a jungle. Eu acho legal. Assim, o jogo não fica sempre aquela mesma coisa e tá muito mais ativo agora. E é mais divertido até pra quem tá assistindo, né? É, tipo, né? Aquela parada que os caras ficam dando full clear B, full clear B, aí tá nível 10. Deixa eu ser Faustão aqui. Cacau, o que você acha de Trandl Jungle? O Kami é fã do Trandl, mano. Já tudo bem, eu respondi o Trandl. Peguei Trandl de Ignite e Smite Vermelho ontem. Nossa. Trandl ali se encaixa muito bem nesse meta, porque, tipo, ele tem bons ganks e... ele é muito bom um contra um. Então, imagino que ele deve espancar Shinzau, deve espancar alguns jungles de Trandl meta. Então... Mano, é um jungle interessante pra você jogar agora. Vou fazer a última perguntinha aqui pro robô. Essa aqui eu estudei um pouco pra fazer, porque eu não tinha muita ideia do que eu ia perguntar. E o que você tá achando da campeã Gwen? Ela tá sendo muito picada em praticamente todas as ligas, tipo, dentro e fora do Brasil. E foi um campeão que você não jogou ainda no CBLOL até agora, tá ligado? É, eu acho que ela é uma campeã muito forte, principalmente pra 1v1, na lane phase. E a lane phase dela é muito forte, tipo, muito forte mesmo. Enfim, o kit dela é... né, não é muito balanceado. Na UE ganha range, ganha attack speed. Tá dando pra caramba. Kaita, Mili... Enfim, ela é bem forte no 1v1 mesmo. Só que, como todo campeão, ela tem ponto fraco. Acho que ela é uma campeã que ela precisa que você engaje nela. Por isso que ela pareceu tão roubada também contra a gente. A gente tava com uma combo de Nocturne, Kaiça, Lissinha. A gente precisava entrar na Gwen no domingo. E acabou que o jogo facilitou muito pra ela. Só que se você fizer uma comp que consiga kaitar ela um pouco, alguma coisa assim, fica bem difícil pra ela jogar, porque ela não tem o mecanismo de engajar, ela não consegue entrar no seu time pra dar dano, ela não consegue dar chase, ela não tem CC. Então, ela é uma campeã que tem esses pontos fracos, mas, em geral, ela é muito forte no 1v1. E eu, particularmente, eu acho que eu consigo lidar bem com ela na lane phase. Acho que eu vou conseguir entender o champion. Claro, não tem muito como ganhar dela. Eu consegui ganhar no domingo, mas acho que o cara jogou mal. Depois, acho que o nosso time tá entendendo também como lidar com ela e acho que a gente consegue lidar bem, mas ainda não apareceu a oportunidade pra eu jogar. Acho que se aparecer, eu pico aí, né? Vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Você acha que ela é nervável? Desculpa, Black. Agora eu tenho me sentido Faustão mesmo, cara. O que eu sinto é que esses campeões, eles são muito desagradáveis de jogar contra. Viego é assim, Gwen é assim. Frustrante jogar contra Gwen, porque você quer bater nela e você não consegue. Você quer bater no Viego, ele tá lá pulando e resetando. Você não acha que tem um pouco disso também? O fator chatice? Eu não sei, é assim. Eu não sei o cara que tava fazendo os campeões novos, porque eu não sei se você viu o próximo aí, vai ressuscitar a galera do seu time. Tipo, mano... Não, não dá, Riot. Não dá. Tinha um spell que era o Revive, ninguém nem usava, a Riot tirou porque era unfair no jogo. Imagina um boneco ressuscitar os outros, mano. Isso não existe. Mas existem campeões que tem, tipo, uma lane phase muito forte, mas eles, sabe, depois no jogo eles não são tão bons. Muito bem, Black, você tem mais alguma pergunta que você quer fazer? Mais alguma consideração? Pergunta, acho que não. Eu só queria realmente agradecer pelo espaço que vocês estão dando pra mim e falar pra vocês assistirem o Open Academy no Academy, né? Pra deixar, todo dia a gente assiste com o Kaká, com uma pipoquinha. Eu sou o Open Academy, mano. Valeu, Black, muito obrigado pela participação. Valeu, valeu, valeu. Muito bem, voltamos ao Open Responde normal. E Lucy, eu tenho uma pergunta para você, porque você não falou muito e você está feliz. Não acabou, não? Como o Lucy está feliz? Não, ele não vai cortar isso. Lucy está feliz e ele vai responder. Lucy, quais são as chances de você escolher o Rakan na próxima semana? E ficar com a Playz, então. Vai jogar o Rakan. É 50, né, Tim? Ou pica ou não pica. Ou joga ou não joga. Muito bem, então agora, a pedidos do BRTT, a gente vai encerrar o Open Responde. Espero que vocês tenham gostado desse PC, foi de ser um especial feat Black da Pen Academy. Como sempre, deixem aí o que vocês acharam nos comentários, que a gente vai ler tudo. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho e nós nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho